Olá galera, eu sou o Adson da dupla Adson e Alana Estou tirando agora aqui a música Abelha do Jorge Matheus com o João Bosque e Vinícius Quero compartilhar ela com vocês, com a galera que também toca na noite aí, né? Vamos lá? Como pode? Chegou um pouco o tempo, suave como o vento, me deixou assim Como pode? Se a nossa conversa em mim, que dominou meu sentimento, vem parte de mim Mas seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Como uma folha, pois a minha amada foi Mas a você chegou, me dando amor Como uma beira, ferrou meu coração Deixou saudades e o veneno para chegar Como uma folha, pois a minha amada foi Deixou assim Como uma folha, pois a nossa conversa em mim, que dominou meu sentimento, vem parte de mim E seus pensamentos são maus, você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mais sofrer, quero viver a um a outro pra envenenar Eu já não suporto mas